Aí galera, mais uma puxadinha aí pra vocês hein, encontrei outro coleiro, no mesmo canto daquela outra galera, muda só um pouco só, mas o canto é parecido, o passarinho canta muito, ó, batendo firme aí ó. Agora dá como rebentando, top demais galera, top demais. Mô, eu tô cantando lá, mas virou baixo lá. Mô, eu tô cantando lá.